Os grupos humanos dependem do ambiente, todo mundo modifica o ambiente, o ambiente é a grande casa dos vários grupos humanos e também das outras formas de vida. E é muito importante que a gente consiga evoluir na forma de combinar bem-estar e cuidados com o ambiente. Legenda Adriana Zanotto